O TRF4, através de Sérgio Moro, determinou que Lula se entregasse até às 5 horas da tarde desta sexta-feira. Caso isso não aconteça, será expedido o mandado de prisão. A equipe do Canal 41 SBT Lamanda de Jaru saiu às ruas para saber da população. Você acha certo ou errado a prisão de Lula? Certo, vai. Não aprendeu tanto que o pessoal que já está no comando lá que foi roubado, então mais um ladrão vai para a cadeia também. Eu, na minha opinião, o Sérgio Moro tem de receber uma medalha, uma medalha representando a nação do país. Porque foi no governo do presidente Lula que foi a maior corrupção do país. Então, esse presidente demorou ser preso. Demorou ser preso e não é só ele não, tem mais gente que é para ser preso. Não é só o presidente Lula, não. Então, parabéns ao juiz Sérgio Moura, tá? E ele tem de receber um prêmio. Ele tem de receber um prêmio da nação, do Brasil. É certo. Sabe o quê? Porque o pobre rouba um bojão de gás e vai preso. E um barão desse rouba o Brasil e não vai. Por quê? Acho que é direito de ir, né? Com certeza eu acho certo, é correto. Porque se o camarada roubou, a obrigação dele é estar preso na cadeia. Mas, infelizmente, não existe cadeia para os grandes, só para os pequenos. Porque se o Lula entrar lá na cadeia amanhã, daí a três, quatro dias o Lula já vai dizer que está doente. Para ele cumprir pena em casa. Em casa ninguém cumpre pena. O cara vai ter uma vida mansa, tranquilo, entendeu? De frente de um telão, de boa. Isso não é prisão. Infelizmente, ele não vai ficar preso. Porque não existe prisão para os grandes, mas sim para os pequenos. Mas eu concordo plenamente que ele seja preso. Se roubou, tem que pagar a pena dele.